Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 226 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 25 ou 27 do livro de Jeremias. Vamos à leitura? Capítulo 25, 70 anos de cativeiro. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo Durante 23 anos, desde o décimo terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Também, sempre de novo, o Senhor enviou os seus servos aos profetas, mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir, quando eles diziam Convertam-se agora, cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor, pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Visto que vocês não escutaram as minhas palavras, Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Eu os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante setenta anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, e assim lhes retribuirei segundo seus feitos e segundo as obras das suas mãos. O castigo das nações, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e faça com que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Elas beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações às quais o Senhor tinha me enviado. Jerusalém, as cidades de Judá, os seus reis e as suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias e de maldição, como hoje se vê. Faraó, rei do Egito, os seus servos, as suas autoridades e todo o seu povo, todo o misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos Filisteus, Askelon, Gaza, Ekron e o que resta de Asdode, Edom, Moab e os filhos de Amon, todos os reis de Tiro, todos os reis de Sidon e os reis das terras da lenda do mar, Dedã, Tema, Bus e todos os que cortam os cabelos nas têmporas, todos os reis da Arábia e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, todos os reis de Zinri, todos os reis de Elão e todos os reis da Média, todos os reis do Norte, os de perto e os de longe, um após outro, e todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles, o rei da Babilônia. Então você lhes dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Bebam, fiquem bêbados e vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que eu estou enviando para o meio de vocês. Se recusarem pegar o cálice que está em sua mão, Jeremias, e não quiserem beber, então diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês terão de bebê-lo, pois eis que eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome. Portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes, Não, não ficarão impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Você, Jeremias, profetize contra eles todas estas palavras e diga-lhes, O Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra o seu povo, combrados contra todos os moradores da terra, como o eia dos que pisam as uvas. O estrondo chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com as nações, entrará em juízo contra toda a humanidade, e entregará aos ímpios a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que a calamidade passa de nação para nação, e grande tempestade se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregará a morte naquele dia, se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Lamentem, pastores, e gritem, rolem no pó vocês, donos do rebanho, porque chegou o tempo de serem mortos e dispersos. Vocês cairão como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Vozes, é o grito dos pastores e o uivo dos donos do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as pastagens tranquilas serão devastadas por causa do furor da ira do Senhor. Saiu da sua morada como um leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa da espada do opressor e por causa do furor da sua ira. Capítulo 26 Jeremias é ameaçado de morte. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que venha adorar na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que você lhes dissesse. Não omita nenhuma palavra sequer. Talvez eles ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei da ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diga-lhes o seguinte, Assim diz o Senhor, Se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei que pus diante de vocês e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que este templo seja como Siló e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam dizendo, Você será morto. Como você ousa profetizar em nome do Senhor? Dizendo que este templo será como Siló e que esta cidade será destruída e ficará sem moradores? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Quando as autoridades de Judá ouviram isso, subiram do palácio do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e a todo o povo dizendo, Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com seus próprios ouvidos. Então Jeremias falou a todas as autoridades e a todo o povo dizendo, O Senhor me enviou a profetizar contra este templo e contra esta cidade todas as palavras que vocês ouviram. E agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e ouçam a voz do Senhor, seu Deus. Então o Senhor mudará da ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, eis que estou nas mãos de vocês, façam comigo segundo lhes parecer bom e reto. Saibam, porém, com certeza, que se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para anunciar-lhes estas palavras. Então as autoridades e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas, Este homem não é réu de morte, porque nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Também alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a congregação do povo, dizendo, Por acaso, Ezequias, rei de Judá e todo o Judá mataram, Miqueias? Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou o favor do Senhor? E o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles? E nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Gearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, assim como Jeremias está fazendo. Quando o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todas as autoridades ouviram as palavras de Urias, o rei quis matá-lo, mas Urias, ouvindo isso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Jeoaquim enviou Eunatã, filho de Aqibor, ao Egito e com ele outros homens. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram ao rei Jeoaquim, que mandou matá-lo à espada e lançar o cadáver nas sepulturas do povo simples. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu Jeremias para que ele não fosse entregue nas mãos do povo para ser morto. Capítulo 27. As Cangas Simbólicas No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor, faça cangas contidas de couro e canzis e coloque-as no seu pescoço. Por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá, envia essas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moab, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidon. Ordene-lhes que digam aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eu fiz a terra aos seres humanos e aos animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chega a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puseram o pescoço debaixo do juco do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoureiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia, porque eles profetizam mentiras para que vocês sejam mandados para longe da sua terra, e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Também as Edequias, rei de Judá, eu falei nos mesmos termos, dizendo, coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele e ao seu povo e vocês viverão. Porque é que você e o seu povo morreriam à espada de fome e de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não servir o rei da Babilônia. Não deem ouvidos às palavras dos profetas, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos, vocês e eles que profetizam essas coisas. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras dos seus profetas, que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia, é mentira o que eles profetizam. Não deem ouvidos ao que eles dizem, sirvam o rei da Babilônia e vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade se torne um montão de ruínas? Porém, se eles são profetas e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, a respeito das colunas do mar de fundição, dos suportes e dos outros utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia, Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.